Os hospitais federais do Rio de Janeiro enfrentam a falta de médicos e de leitos para internação. Já são 25 dias com fortes dores em um leito de enfermaria. Juarez, 54 anos, foi internado no Hospital Federal de Bom Sucesso com suspeita de câncer. Mas até hoje não conseguiu fazer os exames necessários. Há 15 dias estou me informando isso, que vai passar uma doutora para ver se ele vai fazer radioterapia ou quimioterapia para aliviar um pouco a dor dele. Só que nada, até agora nada. Pacientes pelos corredores, em cadeiras, internados em macas. O socorro é improvisado. A emergência funciona há cinco anos em containers. Falta pessoal. Hoje eram apenas dois médicos. Aqui, em média, 450 pacientes são atendidos todos os dias. Quem passa mal é a gente, a população que passa mal aí, que precisa de um hospital. O hospital está assim, está abandonado. A situação é a mesma nas seis unidades da Rede Federal, no Rio. No Hospital do Andaraí, na Zona Norte, a emergência reabriu somente hoje, depois de ficar um mês fechada. Os hospitais federais prestam atendimento de alta complexidade, realizam transplantes e cirurgias cardíacas que o resto da rede não faz. Mas falta o básico, gente para atender os pacientes. No Hospital do Andaraí, por exemplo, de cada 100 médicos que deixam o serviço, apenas cinco profissionais são repostos. Os dados são de uma comissão da Câmara dos Deputados, que fiscalizou três hospitais da rede. Enquanto a solução não vem, a agonia de pacientes como Juarez só aumenta. Semana passada eu estive com ele, ele ainda brincava comigo, eu conseguia descontrair ele, só que hoje está bem abatido, cabisbaixo. Em nota, o Ministério da Saúde afirmou que o número de médicos é suficiente para atender a população. Então, vamos lá.